E a alegria ela começa com 100 mil no bolso, o crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo Meio milhão no guarda-roupa só de desaforo, e cada dia um novo kit deboche pros bigos Ou de letreiro, Djokovic ou de modelo esporte, uma picada de tênis tá no toque da poche As patricinhas joga na cara e nós tira a mão onda, e nós que somos zero, um que lidera e desporta A vida da laça tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio, nós abrir umas franquias faz lucro dobrar Aviso o dono da lacoste que nós tá pacote, e toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro, e a gerente do shopping quando viu nós já abriu Olha eles de novo, ali nós conta um troco, e esse chutando por baixo gastou 80 mil Tô de jacaré, ele assombra a juriti, crocodilo mesmo é só na estampa do boné Se pra ter retorno você tem que investir, pilantra covarde segue embaixo do meu pé Muitas gerações, muitas ambições, não passo pano porque eu sei que pano rasga Nossa pessoa quer edição limitada, o kit é o que menos vale na parada Talvez, vou trajar meu figurino de jacaré francês, e hoje é baile de domingo e eu vou chutar no balde Que ela falou que eu tô break com aquela da live, que o jacaré tá sorrindo estampado no brate Tudo ou nada desde que eu nasci, e se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr Tudo nosso é melhor que seja assim, que eu já nem penso na chance de perder Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com a mira de sniper em tudo de qualidade, que pra nós por natureza não é simples, é raro Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com a mira de sniper nas lacoste e no snike, por nós na natureza não é simples, é raro Da quanto meu guarda-roupa vale, que a atendente chora eu nem falei por onde Só de guarata deixei um vento na lacoste, ri de deboche dentro da minha caduana Então, ontem eu adestrei meu crocodilo, tá manso, tranquilo, tomando sombra embaixo do coqueirinho Mas tranquilo, tá os cardizinho, tá cantando lindo, fala pra mim se eu preciso de patrocínio Eu compro mesmo porque eu gosto e eles querem virar meu sócio, no intuito de promover um bom negócio Tô levando nas notas equivalente a um Ford Fox, é o sabor da luta de quem não perdeu o foco Gasta o memo, avisa a gerente, prepara três atendente, que hoje o seu melhor cliente tá na casa E já fica ciente que nós tá com a grana quente, tiquite foi quase uma tonelada E ela disse que se amarra no meu jeito breque, até na velocidade que o pai bola o peque Que só uma noite comigo que do ex esquece, porque eu jogo ela na cama, ela fica de quatro da noite E nós mete macha, num romance que nenhum de nós viveu, mesmo sabendo que as amiga dela já me deu Sabe que a felicidade é comigo, porque já sofreu na vida e o culpado não fui eu Esquece, sem ela falar eu já sei que me ama, que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama, a bunda dela de pandeiro mesmo sente samba Sem ela falar eu já sei que me ama, que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama, a bunda dela de pandeiro mesmo sente samba Moleque experiente, vivido, já sou de um dia que coleciono o kit e o coração das bandida A meta é contar dinheiro e quem tava na bota, quem tava no desempenho, quem colou pela melhora Hoje eu vou inovar, usar uns kits de coleção, tudo do que fim raro e que eu vou ficar bonitão E tem aquela polo que eu uso um de outro, aquela Ryder Cup e modelo 2018, letreiro branco no pote Chavei na minha bombeita, deixa que esse foi o kit que eu usei segunda-feira Na terça eu me lembro, como se fosse ontem, a polo do Djokovic, bonés em Miami Open Quarta-feira eu vou no shopping, chique elegante, gostei o Mizuneira, Missouri vai de pisante Quinta e sexta de quebrada, vou encostar na banca, RD azul na quinta, na sexta gola V branca No final de semana, surpresa das grandes, os kits não repetem, coleção tá gigante Esporte o dia a dia, o bigu tá no dia e noite, usando a coleção da Copa de 2014 Em Lago de Piranha, a jacara é nada de costa, nos kits nós se destaca e faz a própria moda Quinta é nóis, então respeita a nossa história, aqui no baile eu tô no flash, rodeazo de gostosa Em Lago de Piranha, a jacara é nada de costa, nos kits nós se destaca e faz a própria moda Quinta é nóis, respeita a nossa história, no baile eu tô no flash, pousado nas perigosas Avisar lá se tá querendo um sócio, nóis vai fechar negócio, nóis abriu umas franquias, faz lucro dobrar Aviso o dono da Lacoste que nóis tá pacote, e toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nóis forrado de ouro, e a gerente do shopping quando viu nóis já abriu Olha eles de novo, ali nóis conta um troco, e esse chutando por baixo gasta 80 mil DJ Victor